Há 36 anos a Legião da Boa Vontade está presente na capital piauiense com ações sociais voltadas para crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social Em mais um dia de solidariedade na instituição familiares e crianças marcaram presença na entrega de kits pedagógicos Elas estão recebendo uma mochila com caderno, lápis, coleção, material completo para que a criança permaneça na escola porque as famílias que nós atendemos aqui na unidade são famílias que às vezes não tem condições de comprar um material escolar para a criança e aí a gente tem essa campanha para que ajude essa família motive essa criança a permanecer na escola porque a gente trabalha a questão da integração, do fortalecimento de vínculos e aí a família vem, participa, traz a criança então hoje a gente também reforça esses laços A LBV faz a sua parte na construção de um mundo melhor Cada ação que ela faz, ela transforma famílias que por sua vez vão fazendo a sua parte e transformando a nossa sociedade e é por isso que eu quero aproveitar a oportunidade e conclamar todos vocês que estão nos assistindo para também se tornarem doadores, colaboradores das ações da LBV porque vale a pena A LBV é uma coisa muito grande, além de cuidar de todo o povo da cidade onde ela anda no mundo inteiro, no Brasil todo ela cuida bem das crianças e do pai das crianças eu sempre ajudei ela a fazer porque eu sempre doei coisas para a LBV 95% das nossas famílias são famílias de baixa renda família que vem de uma comunidade que as mães precisam muitas das vezes priorizar entre o alimento e o material escolar dos seus filhos e a LBV que sempre, há mais de seis décadas vem trabalhando em prol das famílias necessitadas E ao som da canção Aquarela do compositor Toquinho as crianças deram um show especial com muito brilho e carisma entrando em cena a oficina de balé da LBV criada há três anos uma forma de oportunizar a criançada a conhecer o mundo da arte através da dança E a capoeira, manifestação cultural importante também entrou em cena O espetáculo foi garantido Giovanni Farias é o pai da pequena Giovanna Grazielli Há dois anos eles marcam presença nos eventos sociais da LBV Não cabe só nós, como os pais, buscar e educar Lá dentro de casa a gente faz a educação Aqui é outro, aí junta, soma Então nessa soma desenvolve um parecer que a criança ela veja mais a questão social, uma questão de respeito uma questão de educação Eu estou me sentindo muito grata e feliz por mais um ano e grata pelos materiais E a Maria Eduarda, aos dez anos, gosta da leitura Dicionários e contos infantis fazem parte do repertório dela Eu só queria brincar, brincar, brincar Mas depois, fui passando os tempos Eu fui querendo mais me estudar Pensando também se eu ia passar de ano Aí depois eu fiquei mais interessada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada